Eu quero chamar um quadro que o mercado atual tem aberto espaço para a inserção de novos negócios através das startups. Estamos até falando de startups também. Empresas que buscam inovar e trazer soluções para seus clientes. Afim de explorar essas possibilidades, apresentamos no Ideas em Debate o quadro Espaço e Inovação. Chegar na empresa, bater o ponto e sair em campo. Passar o dia fora, acortando o trabalho e depois voltar novamente para a empresa, entregando o relatório do dia e finalizar batendo o ponto novamente para encerrar mais um dia de expediente. Para as empresas que têm equipes que atuam na externa, quase sempre é difícil monitorar o desempenho dos profissionais. Pensando nisso, esse analista de sistemas desenvolveu um programa que ajuda os gestores a monitorar seus funcionários, o ZipMap. Bom, o ZipMap nasceu da experiência nossa em trabalhar com grandes distribuidoras e dessa experiência a gente viu que existia uma necessidade de mercado. Um ponto cego dentro das empresas que trabalham com colaboradores externos. A partir daí, a gente percebendo isso, a gente procurou o Sebrae, elaboramos um projeto e juntamente com a mentoria do Sebrae a gente criou essa plataforma ZipMap. Bom, com o ZipMap, você tendo uma empresa, uma equipe externa, você vai conseguir acompanhar ela de dentro da sua própria empresa. Então, você instala um aplicativo no celular do colaborador, você concede esse aparelho e a partir daí você consegue designar tarefas para ele. Então, ele vai saber toda a rota de trabalho, que horas que ele chegou, que horas que ele saiu, quantas atividades ele realizou, quanto tempo ele passou em cada cliente e assim você consegue ter um resultado melhor, uma produtividade melhor dessa equipe. Mas há quem questione esse monitoramento, como desconfiança por parte do empregador, excesso de controle ou invasão de privacidade. Mas para Ricardo Luz, o aplicativo também pode trazer inúmeras vantagens para os funcionários, como segurança e eficiência. Bom, a gente percebe que eles ganham uma maior liberdade em relação à forma de trabalhar. Então, a empresa não tem que estar toda a hora ligando para ele, onde você está, você já realizou esse serviço e também ele não precisa realizar relatórios após, praticamente no final do expediente. Ao final do expediente, ele tem que fazer todo o relatório, de tudo que ele fez e com isso não, é prático, simples, fácil. Já informou todas as informações no aplicativo, ele já pode ir para casa e pode trabalhar tranquilo no outro dia. A questão de ponto facilita, não precisa ir até a empresa para bater o ponto, automaticamente ele já faz de onde ele estiver, é claro, dentro das configurações, dentro do horário de trabalho permitido. Tudo isso é gerenciado. Nós temos vários segmentos. Nós começamos com locação de impressoras, as empresas que trabalham com prestando serviço de locação de impressoras. Depois, partimos para o segmento de energia solar, que está crescendo bastante, panfletagem. A questão de delivery também, tem muitas empresas que entregam o produto para os clientes, também são os nossos clientes. A gente não sabia que existiam tantas empresas dos mais variados segmentos. Por exemplo, a gente está sendo muito procurado por empresas que são madeireiras, que fazem entrega nas casas de clientes. Então, existe uma problemática muito grande em relação a isso, porque são produtos que demoram muito na entrega, então é preciso acompanhar isso de pé. Nós, inclusive, chegamos até Portugal com o ZipMap. Então, nós temos clientes lá de indústrias e fabricantes, distribuidoras em Portugal, que já estão usando o ZipMap. Então, realmente, o mundo das startups é realmente sem limites. Existem alguns concorrentes no Brasil, são poucos. A gente percebe que é um oceano azul. Então, a grande questão é que as empresas saibam que existe esse tipo de solução. Então, muitas empresas hoje ainda trabalham com Excel, trabalham de forma manual. Então, quando elas sabem dessa solução, elas adquirem de uma forma muito fácil. Acompanhando a tecnologia. Acompanhando a tecnologia. E o que é mais interessante, as empresas precisam ser inseridas no mundo digital. Após a pandemia, a gente percebe que isso é um caminho sem volta. O aplicativo pode ser adquirido para o monitoramento de equipes reduzidas ou com um grande quadro de funcionários. Então, é uma licença mensal por colaborador. A gente faz todo o treinamento, faz toda a configuração da plataforma. A gente cria um grupo no WhatsApp e isso facilita todas as dúvidas. Enquanto tiver o contrato, existe essa forma de suporte através do WhatsApp, onde estão os nossos colaboradores e os colaboradores das empresas também. Então, se você tiver uma equipe, por exemplo, já de entregas e quer fazer entregas a grandes mercados, grandes lojas de apartamentos, Então, a gente entra com essa plataforma, a gente entra com a solução. A gente entra com a solução, você não vê de um lado, nenhum dos lados precisa desenvolver a nova solução, porque ela já existe no mercado. A gente consegue integrar a ponta, que é o entregador, o motopaxista, com a grande empresa que precisa de entregadores.